Boa noite amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de exame de insuficiência, questões de concurso público, muito material bacana que é colocado aqui para você poder estar estudando. Então é bem fácil e é grátis, vale a pena conferir. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv Muita coisa interessante já está lá na nossa página disponível, conteúdo assim de entretenimento e também conteúdo de coisas sérias aí relacionado ao mundo contábil. Vale a pena também conferir e o melhor de tudo, é grátis. Hoje vamos resolver a questão número 00000010, para quem não sabe o zero à esquerda não vale nada Então é a questão número 10. O assunto é DVA, demonstração do valor adicionado. Essa questão que é no segundo exame de insuficiência de 2015, na prova de bacharel, como sempre DVA sendo muito cobrada, seja no exame de insuficiência, seja em concursos públicos aí onde tem a matéria de contabilidade geral. Então é uma matéria que a gente tem que estudar e tem que aprimorar o nosso conhecimento. Vamos lá. Questão 10. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração do valor adicionado em 2014. Aí tem ali, né, uma coluna do lado esquerdo com o nome das contas e do lado direito os seus respectivos saldos, valor aí. O valor bruto de venda de mercadorias é 110 mil reais. O PIS sobre venda foi 4.015 e daí por diante, né. Mas aqui embaixo a gente vê o valor bruto das compras de mercadorias, no valor total 70 mil reais e aí, né, o PIS sobre compras de recuperar, no valor de 2.555 reais e como, né, vai por aí, né, do lado esquerdo aqui o nome das contas e do lado direito os seus saldos. E considerando-se que houve apenas esses saldos e movimentações, o valor adicionado bruto na demonstração do valor adicionado é igual a... A letra A fala que é uma coisa, a letra B fala que é outra, enfim. Tem quatro alternativas, você tem que encontrar a alternativa correta. Primeiro, eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder. Se você não conseguiu responder, eu retorno e vou dar uma dica pra vocês aí pra facilitar o exercício. Vamos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentou responder, como é que foi? Vamos lá. Comprometido, eu falei que ia dar umas dicas aí pra você. Segundo a NBCTG09, que fala aí sobre a DVA, Demonstração do Valor Adicionado, essa demonstração representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiro. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzidos por terceiro e transferidos à entidade. E também demonstra de que forma essa riqueza foi distribuída, e ela tem que ser demonstrada da seguinte maneira. Pessoal em encargos, que é os salários, os impostos, taxas e contribuições do governo, juros e aluguéis, remuneração de capital de terceiros, juros sobre o capital próprio, que são os dividendos pagos, e lucros ou prejuízos retidos. Então, a Demonstração do Valor Adicionado, ela é uma demonstração aí que veio e foi criada pra poder mostrar, assim, os insumos adquiridos de terceiro, como que a riqueza foi distribuída aí, né? A empresa, ela cria riqueza, certo? Como que ela foi distribuída pra sociedade, pro governo, enfim, né? É isso que demonstra a nossa DVA. E a receita de venda de mercadoria, produtos e serviços, que a gente viu nesse exercício aqui, ela representa os valores reconhecidos da contabilidade a esse título pelo regime de competência, incluído na demonstração do resultado do período. As receitas na DVA, elas vão bruta, sem retirar os tributos incidentes. Deve ser retirada apenas as devoluções e descontos. Então, diferente aí da nossa DRE, na DVA a gente vai colocar tudo, inclusive os impostos, né? Quando se tratar aí de receita, de mercadorias ou produtos e serviços. Então, aqui está a nossa questão aí, né? Novamente, eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos agora falar sobre os insumos adquiridos de terceiro, que aparecem na DVA e que apareceu nesse exercício. Ele representa os valores relativos às aquisições de matérias-primas, mercadoria, materiais e energia, serviços e etc. Que tenham sido transformados em despesa do período, enquanto permanecerem nos estoques. Não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ele deve ir para a DVA também bruto, ou seja, sem abater os impostos recuperáveis. Então, na hora de a gente fazer essa DVA aqui, a gente tem que estar, diferentemente da DRE, colocando os valores brutos aí da receita, junto com impostos e tudo. E também, no caso de insumos, a mesma coisa, tem que colocar ali junto os impostos ali. Não é igual na DR, aqui a gente diminui os impostos. Aqui a gente coloca tudo o valor bruto junto e, considerando que houve apenas esses dados e movimentações, você vai chegar no valor adicionado bruto, se você fizer isso. Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder. Se ainda assim você não conseguir, eu vou retornar e a gente vai fazer um exercício completo juntos. Vamos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo? Tentou responder? Como é que foi? Facinho ou não? Bom, vamos lá. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei o enunciado e do lado direito, a resolução. Vamos lá. O primeiro passo pra gente estar resolvendo esse tipo de exercício é o que já foi dado ali em dicas, né? Que eu te falei que você tem que colocar o valor das receitas junto com os impostos e dos insumos, você tem que diminuir também junto com os impostos. Como que ficaria isso aqui no nosso exercício? Primeiro passo, a gente pega ali o valor total das receitas, que foi 110 mil reais, né? 110 mil reais. Isso inclui já aqui o PIS de 4.015, o COFINS sobre vendas, o ICMS sobre vendas e o valor líquido de vendas. Se você somar todos esses valores aqui, né? Do PIS, do COFINS, do ICMS sobre vendas e o valor líquido das vendas, você vai chegar no valor bruto das vendas de mercadorias de 110 mil reais. Como foi dito em nossas dicas ali? Seguindo as normas aí do CPC e da NBCTG, né? A gente vê que o valor tem que ir bruto no caso de receita. Então você não vai fazer uma dedução dos impostos, igual a de FAI na DRE. Aqui a gente vai colocar o 110 mil inteiro na nossa DVA. Se fosse na DRE, você iria diminuir o PIS sobre vendas, o COFINS sobre vendas, mas aqui como se trata de DVA, é diferente. Você vai pegar o valor bruto inteiro, né? Que é a soma de todos esses impostos, mais o valor líquido das vendas, que dá 110 mil reais e incluir aqui como receita. Então a nossa venda de mercadorias e produtos e serviços é um valor positivo de 110 mil reais. Daí então, agora, a gente teria que estar retirando outras coisas, como provisão para devidores duvidosos, mas aqui não tem nesse exercício. Então a gente vai direto para os insumos adquiridos de terceiro, que inclui o ICMS, o IPI. É a mesma coisa, como foi dito nas dicas, ele vai integral, ele vai bruto o valor. Então a gente vai copiar menos 70 mil, o que é insumos adquiridos de terceiro. 70 mil nada mais é do que o valor de IPI sobre compras a recuperar, de 2.555, mais COFINS de compras a recuperar, de 5.320, mais CMS sobre compras a recuperar, de 12.600, mais o valor do líquido das compras, de 49.525. Somando tudo, a gente chega nos insumos de 70 mil. Então os insumos adquiridos de terceiros, é 70 mil. Daí então, agora fica muito fácil. Basta te pegar aqui receitas de 110 mil reais, menos insumos adquiridos de... 70 mil reais, você vai chegar no valor adicionado bruto de 40 mil reais. Portanto, aí, gabarito letra B de bola. Que isso também faz, tranquila, vale a pena aí estar exercitando o DVA, porque sempre é cobrado no exame de suficiência. Então aqui ele só cobrou a parte inicial do nosso DVA. Se você quer se aprofundar mais no DVA, existem outros vídeos aqui no canal Contabilidade TV que te ensinam a continuar a DVA e fazê-la até o final. Aqui, a gente já para aqui no valor adicionado bruto, porque é justamente que o exercício nos cobra, o valor adicionado bruto, né? Que no caso é 40 mil reais, portanto, aí, gabarito letra B de bola. Tranquilo aí. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para a ContabilidadeTV.com. Vou ter o maior prazer aí em responder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho